E volta com seleção para falar do time que nunca mais perdeu, 16 jogos de vencibilidade. O de ontem, a exemplo da vitória do Corinthians contra o Vasco, eu acho que também já estava dentro daquilo que era absolutamente esperado, uma vitória do Internacional. É que o time está confirmando, rodada após rodada, o grande momento que vive, é a melhor equipe do retorno. E aí pegou um dos piores, acho que o pior, na verdade, o time do retorno, deu nisso daí, 4x1 Internacional. É, o Inter que vem crescendo cada vez mais, né? O trabalho do Roger é incrível, a gente não cansa de repetir isso toda semana, ele conseguiu ajustar o Internacional, sacou do time que não estava conseguindo entregar energia, que não estava conseguindo ter desempenho, ajustou o Inter, os primeiros jogos do Roger no comando do Inter não foram bons, eram jogos de sobrevivência, mas aos pouquinhos ele foi colocando a marca dele, que é de uma equipe extremamente compacta, com passes curtos, sem arriscar, não é um time que perde a posse, é um time que cuida muito bem da bola, cuida dessa posse, consegue progredir dentro de campo, construindo o jogo com essa qualidade, priorizando os seus atletas de qualidade técnica, como o Alan Patrick, por exemplo. E aí o coletivo começou a melhorar, melhorando o coletivo, até essas peças que não estavam bem começaram a render de novo, render a qualidade que a gente já imaginava lá no início do ano, nesse elenco que o Inter tinha. Então é incrível mesmo o trabalho do Roger, ele está conseguindo... Mas é um sistema de jogo, que já acompanha os trabalhos do Roger, que exige muita disciplina dos jogadores, muita concentração, e exatamente é nisso que ao longo do tempo vai se esgotando um pouquinho, acho que esse é o ponto de atenção do Roger. Conforme o tempo vai passando, a temporada está acabando, mas pensando no ano que vem, os times acabam cansando um pouco de ter essa disciplina e essa atenção o tempo todo. Mas é um sistema de jogo que dá muito certo, desde que o time consiga se encaixar e ter toda essa disposição de entrega na disciplina. O Inter está tendo e é por isso que está conseguindo resultados fenomenais. Deixa eu mostrar essa sequência que começa contra o Cruzeiro, numa vitória de 1x0. Aí vai pegar o Cruzeiro de novo, porque eram jogos remarcados, o da quinta rodada. Aí foi 0x0. Aí derrota o Juventude 3x1. Ganha do Fortaleza 2x1. Ganha do Cuiabá 3x0. Ganha do São Paulo 3x1. Empata com o Bragantino. Vence o Vitória 3x1. Empata com o Corinthians em Itaquera. Vence o Grenal. Foi 1x0, mas o domínio foi totalmente colorado. Derrota o Galo fora de casa. Recebe o time misto do Flamengo. Empata 1x1. Um jogaço. Um jogaço. Vence o Criciúma 2x0. Derrota o Fluminense 2x0. Derrota o Vasco na semana passada e agora o Bragantino. É uma baita sequência, cara. Que loucura, hein? Doze vitórias e quatro empates. Mas se você lembrar da nossa tier list também, a gente tinha uma expectativa muito boa com o Internacional. De título, né? De título, inclusive. Ela foi antes da tragédia dos Grandes Sul. Sim, sim. Mas assim, o time, ele tinha um bom elenco. Ele tinha um bom elenco. Ele contratou um monte de jogador. As contratações foram muito badaladas. Nem vingaram, viu? Exatamente. Tem gente que já foi embora, né? Nem vingaram. O Malo foi embora, né? O Robert Renan, super badalado. Tinha muitos jogadores. Tinha um elenco que tinha uma expectativa muito grande. Aí depois acontece a tragédia. Só que antes da tragédia, o time já estava oscilando, já não estava tão bem. E aí chega o Roger Machado, sob muitas desconfianças, né? E eu acho que ok, normal do jogo. Assim, qual foi a última vez que na Série A o Roger fez um trabalho desse impacto? Ele estava no Juventude bem, né? O Grêmio em 16. É. O Grêmio em 16. Então, faz tempo. Mas o Juventude era uma outra realidade, né? Porque nem no Palmeiras ele foi bem, né? Quando ele vai pro Palmeiras, ele vai pro Palmeiras. O Juventude era uma outra realidade, né? Tudo bem, ele chega na final do estadual. Treta de realidade, começar com um time que briga pra não cair, né? Não, claro, ele foi bem no Juventude. Mas eu tô falando assim, um trabalho do Roger de você fazer um futebol de excelência. Não, o Bahia, ele acabou indo mal, né? Ele começa bem, depois o time não vai. Tanto que, gente, tanto que quando cai o Cuca no Corinthians, o Corinthians fecha com o Roger. O Corinthians só não anuncia, porque nas redes sociais houve... Roger não, não ganha nada, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, o Roger de a gente não... Houve uma campanha da torcida corinthia nas redes sociais e, por causa disso, o Roger não... Lembra disso? O Roger não foi pro Corinthians. E a diretoria, na época, não bancou, né? Não bancou. Esse ano, essa temporada... Como houve também no Inter alguma resistência. É o ídolo do Grêmio, há quanto tempo ele não faz um grande trabalho, quais foram os grandes trabalhos dele na elite. Mas aí, apesar disso, você pensar nessa temporada, o Roger disputa pra ser o melhor técnico da temporada. Tô com você nessa. Eu acho difícil ele vencer, sei lá, por exemplo, se o Palmeiras for campeão, é difícil você não falar da arrancada do Abel, né? Quem é campeão tem muito peso. Mas, assim, tem que contar, sim, Juventude. Ele vinha muito bem com o Juventude. Tanto é que ele vai pro Inter e esse trabalho, assim, sensacional. Não é só o líder do segundo turno. Você parar pra pensar hoje. Hoje. Talvez seja o time que esteja jogando melhor futebol no país. Hoje. Seja o Inter. Então, termina muito forte o ano, né? Assim, se você pegasse um recorte um pouquinho mais pra trás, é claro, o Botafogo fez jogaços contra o Penharol, o próprio Vasco, enfim. Agora vem de três empates, né? O Palmeiras tá aí numa sequência muito boa também. Mas, assim, vem jogando muito bem mesmo. Então, eu acho que fica muito essa expectativa do que você falou, né, Jéssica? Pro ano que vem. Eu acho que tá todo mundo com isso na cabeça. Porque, né? O provável é que melhore ainda mais, tenha mais tempo pra treinar, de repente consegue contratar um ou outro jogador. Então, já fica essa expectativa muito grande pra próxima temporada desse Internacional. Mostra a classação do retorno, por favor, produção. Inter é o melhor time do retorno. E o Bragantino é o pior. Então, o confronto de ontem foi entre esses dois extremos da tabela. Palmeiras é o segundo melhor, Fortaleza é o terceiro melhor. E Botafogo, mostrando uma consistência também ao longo do campeonato, nesse momento é o quarto. Somou sete pontos a menos do que o Inter. Fortaleza tem um jogo a menos, também é bom deixar claro. Vou mostrar as partidas que restam para o Internacional até o fim do campeonato. O Roger tem adotado um discurso que eu acho que é o melhor discurso possível. Sonhar não custa nada, né? Sonhar não custa nada. Então, vai pegar agora o Flamengo. Caraca, só tem, só... Exato. Só bucha. Só time do... Lá de cima. Mas para quem está ali é bom. Da Libertadores. Porque você para, não deixa o outro pontuar. Se você ganhar, claro. O que o Inter quer é confronto direto, né? Sim, tem o treço. Exato. E bota a classificação agora do Campeonato Brasileiro, para a gente dar uma olhada, se é completo delírio ou se dá para falar nesse sonho. O Internacional está a cinco pontos do Palmeiras e do Botafogo, que vão se enfrentar amanhã. Digamos que empate o jogo amanhã. Ele tem a chance de, nessa rodada, reduzir a três, gente. Só que tem menos vitórias, né? Sim. Essa que é a questão. Sim. Mas ele já reduz uma vitória nessa. Ele pega o Flamengo agora, terça, né? Ele vai pegar... Isso. Não, no fim de semana, Flamengo. No fim de semana. Terça-feira... Só os dois jogos da... Tá certo. Ele vai pegar no fim de semana. Então, assim, ele está torcendo para o empate, certo? Porque se empatar, o Palmeiras e o Botafogo chegarão a 71, o Inter vai chegar a 68. Vai ficar a três pontos do líder. É, ou o Botafogo ganhar menos ruim, porque ele enfrenta o Botafogo na sequência, né? Ou também tem isso. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, completo delírio não é, mas é delírio. Muito difícil. Se acontecer aí, são dois pipocando, né? Palmeiras e o Botafogo. Cinco pontos é uma distância muito grande. Mas eu não acho tão absurdo, sabe? Porque a gente vê tanta coisa acontecer, assim, que o futebol tem mostrado essas coisas, né? Quando acontece, a gente fala que é um absurdo. Ah, mas o absurdo não é absurdo. E aí eu vou dar uma de chato aqui, bota a classificação de novo. Vou dar razão a Carlos Eduardo Mansur. Que no dia, assim que acabou a partida entre Flamengo e Inter, estava, não vou dizer inconformado, que não é do Mansur ficar inconformado, né? Mas estava estranhando o fato de, num jogo que poderia ser muito importante, o Flamengo, tendo um batedor de pênalti, que é o Alcaraz, decidiu dar a bola ao Davi Luiz, que não batia um pênalti havia 12 anos. Não era um jogo qualquer. O Flamengo hoje poderia ter 64, cara, né? Sim. E com um jogo a menos. E vai enfrentar o Fortaleza amanhã. Então, assim, eu... É um detalhe, mas o diabo mora nos detalhes, né, cara? O Flamengo não entendia aquela decisão. Ele podia estar, possivelmente, com o potencial 67 pontos. Ele fez o gol de falta. Com certeza teve que ver com o gol de falta, né? Com toda a história, o peso que ele tem. Pediu para bater. E tem muita gente que... Claro que o técnico decide quem vai bater, tá, gente? O cara vai lá, ele bota, quem vai bater é esse. Mas dentro de campo, isso é comum em todos os dias. No Real Madrid acontece isso. Tem gente perguntando para o Ancelotti por que ele bateu. Se o Davi fosse um batedor, não teria polêmica. Mas ele não batia um pênalti há 12 anos. 12 anos que ele não batia um pênalti. Mas é um cara que, na carreira, conhecido por bater bem, fez o gol de falta, o peso dele ali, pediu para bater o Alcaraz, chegando agora... Tinha feito dois de pênalti ano do campeonato. Não teve esse peso, mas concordo com o Mansur. Acho que deveria... Não era um jogo festivo. O Flamengo como um... Exatamente. Parece que aquilo lá foi um ambiente festivo, quando não era um jogo festivo. O Felipe Luiz tinha que ter gritado. Opa, Alcaraz que bate. Vamos ouvir o Roger Machado, depois do atropelo de ontem sobre o Bragantino. A gente acreditou desde o primeiro momento. Quando a gente começou o campeonato de recuperação, a gente colocou como metas imediatas de curto e longo prazo. Que era você, ao ter um bom aproveitamento dos jogos atrasados, fazer um bom aproveitamento como local, jogando dentro de casa. A gente sabia que nos colocariam na primeira página e, a partir daí, começar a construir outros elementos da busca da Libertadores, num primeiro momento. Depois de alcançar a Libertadores, a gente, o maior possível buscar a fase de grupos. Isso ia nos colocando na briga e mantendo a chama acesa da possibilidade de vislumbrar o título. Por que não? Se matematicamente que é possível. Mas se a gente não fizesse a nossa parte, de nada adiantaria. Claro que, surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, não é qualquer momento que você vê. Isso faz com que o time aumente. Mas não é um otimismo exagerado em função de jogos aleatoriamente. Em função de muita construção sólida, de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. Vamos trocar o time que nunca mais perdeu para quem nunca mais venceu.